Fala aí amigos! Estou aqui novamente para o nosso 12º Daily Vlog e eu estou aqui fazendo o rango. Ali está a saladinha já pronta. Aqui está a cebola já refogando aqui com óleo de azeite de oliva, agora eu estou usando azeite de oliva também porque fiquei sabendo que é bom para a saúde, é bom para a absorção de vitaminas. Esqueci os outros benefícios, mas são vários, então vou ali continuar a fazer o rango. Os betacarotenos, franguinho. Coloquei uma batatinha também, agora vamos colocar aquela seleta italiana de feijão, grão de bico e não sei nem mais o que. Aqui é uma seleta aqui. Vamos colocar os ovos em cima também. Então, ali está montado o nosso prato, ou quer dizer prato não né, nossa panela aqui. Agora é só esperar cozinhar e vai ficar tudo beleza. Então, qual que é a pergunta de hoje? Assim, uma coisa que eu sempre vejo sendo postado ali nos comentários. As pessoas são muito interessadas pelo headset, né? Meu Deus, o headset do One Game Player. Aí eu pesquisei quem que citava o One Game Player, parece que ele teve suas épocas melhores no YouTube, né? Mas parece que ele é muito famoso, né? A voz dele fica muito alta nos vídeos e isso parece que fez ele, ajudou ele a tornar a ser famoso aí no YouTube, né? E o meu headset, ele tem uma história bastante interessante na verdade. A marca dele é Logitech, mas ele não é assim um... Ele era o headset mais barato da Logitech. O que que aconteceu? Eu precisava, eu queria começar a gravar vídeos, foi quando eu comecei a gravar vídeos. Eu pensei, eu preciso de um microfone e de um fone de ouvido para mim editar os vídeos, né? Então, eu... daí logo eu pensei, eu vou comprar um headset que já vem os dois, né? Vem o fone de ouvido e o microfone. E era a opção mais barata que eu tinha no momento também. Então, foi a opção ideal no momento. Mas... A parte mais interessante foi o dia e a hora que eu comprei. Que eu comprei esse headset no dia do tsunami, momentos antes de dar o terremoto. Eu fui na loja, comprei, voltei em casa com a sacolinha com ele dentro. Cheguei na minha mesa. Uma mesa parecida com aquela que eu tenho ali, só que era clara. Eu comprei uma escura, né? Dessa vez, daquela vez era clara. Aí eu sentei, foi o tempo de eu sentar, olhar para ele assim, coloquei em cima da mesa. Aí, de repente, deu o terremoto e tudo começou a balançar e... Ficou um tempão balançando e... Dali a pouco eu abri a porta e... Aí depois deu vários... Várias réplicas, né? Que eles falam que é... Uns terremotos pequenos depois. Mas eu me lembro que eu comprei esse headset nesse dia, nesse... Praticamente na hora do terremoto. Foi bastante interessante isso. Então... Se você... Tem pessoas... Eu não sei se é brincadeira, mas tem algumas pessoas que dizem estar... Interessadas em procurar esse headset para comprar. Então, infelizmente, eu... É... Você... Isso não vai ser possível. Porque... Com certeza já não existe esse headset no mercado. É um headset muito antigo. Aqui no Japão... Muito provavelmente não existe. E... Mesmo se... Que ele tivesse em linha... Seria... Pouco provável que existisse em outros países, né? Estados Unidos... Brasil... Assim... Porque... Mesmo... Empresas americanas, por exemplo... Eles não lançam produtos... Idênticos... Aqui no Japão e nos Estados Unidos. Às vezes eles lançam produtos exclusivos aqui pro Japão. Ou se eles lançam... Semelhante... Eles lançam com um código diferente. Então é praticamente impossível. Muitos produtos... É... Muito difícil você ver aqui no Japão e querer comprar... Um... Um... Igual em outro lugar. É difícil... A ver... Essa coincidência, né? Não são todas as empresas que lançam produtos globais ainda, né? É difícil isso. Outra coisa que eu queria falar... Ah, sim... Hoje é o nosso décimo segundo daily vlog... E último... Nossa, Ricardo, o que aconteceu? Não aconteceu nada... É que... Eu preciso finalizar ele, né? Na verdade... Apesar de ter sido um formato de... De vídeo bastante interessante... Muito divertido... Muito legal... Curti bastante... É um formato de vídeo que não cabe na minha rotina. No começo achei que talvez eu... Conseguisse... É... Adaptar a minha rotina... Mas não... A minha rotina já é bastante... Bastante apertada... Porque eu já dedico... 14 horas ao trabalho... E o resto do dia... Que me sobra... É pra mim... Fazer meu rango... É... Dormir, descansar também... E... Nesse tempo... Nesse meio... Tempo aí de tudo isso... Eu ainda preciso arrumar tempo pra estudar, né? E... Nos... Dias de folga... Pra mim... Descansar e estudar também, né? Porque vai acumulando coisas, né? E... Eu preciso... Fazer uma redação também... Por semana... Eu faço uma redação por semana... E... Cada vez que eu faço a redação... Não é só fazer a redação... Eu... Pesquiso sobre... Pesquiso muito sobre o assunto, né? Leio bastante... Assisto a palestras... A... Congressos... As coisas... Para mim poder... Tentar escrever uma redação... Melhor... E... Bom... Infelizmente... Eu vou ter que finalizar esse projeto... Mas... Futuros projetos poderão vir... Lógico... E... Poder postar vídeos aleatórios, né? Sempre que eu puder... Mas... Esse projeto... Está terminando... Apesar de... De eu ter gostado muito... Foi muito... Muito legal mesmo... Foi muito divertido... Eu gostei muito... Principalmente... De lembrar que... Teve muitas pessoas que... Assistiram... Os vídeos de madrugada... E isso me... Deixou bastante feliz... Foi bastante gratificante... Mas... Chegou ao fim... Então... Só me resta agradecer muito... Pela participação... Pelo apoio... Né? Pela... Pelo interesse de todos... Muito obrigado mesmo... Do fundo do coração... Mas... Chegou ao fim... E... Nos vemos aí... Futuramente... Em... Próximos projetos... Próximos vídeos... Valeu... Tchau...